Muita gente fala que quem faz entretenimento, do jornalismo, fala que quem faz entretenimento não é jornalista. Acho que você já ouviu algum tipo de história como essa. Não gosta muito de misturar. O que você acha dessa opinião? Porque pra mim, a gente sentou na mesma faculdade, na mesma cadeia da faculdade. A gente sabe disso. Essa bobeira é uma grande besteira, porque a partir do momento que você trabalha com informação, com seriedade, dentro dos princípios jornalísticos, você é jornalista. Não interessa a editoria que você vai escolher. Existe um pouco de ciúmes, porque você sabe que em Portal, por exemplo, no UOL, mesmo no F5, lá da Folha de São Paulo, uma das maiores audiências são notícias sobre artistas, televisão, programação de televisão. Mundo dos famosos, novela, tudo. Muito mais que economia, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Então, acho que é um pouco de ciúmes, mas não. Eu sou contra pessoas que não são jornalistas e que escrevem de uma forma errada, escrevem notícias falsas, fake news. Fake news. Aí sim, mas jornalista... É terrível. É terrível. Obrigado.